Olha só, gente, hoje eu converso com Rose Terezinha, João Arena, Alan Cândido e Cristiane Gobesso. Não vai perder. Lembra, curte, se inscreva no nosso canal, porque tem conteúdo novo todos os dias. E pra começar, eu quero dar um bom dia pra ela, Cristiane Gobesso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Tá tudo lindo, maravilhoso e vocês são demais. Ai, obrigada. Você que é, não tem um evento que eu participe, que eu não dê um jeito de convidar e trazer Cris Gobesso, porque eu sou muito sua fã. Obrigada, somos recíprocos. Ai, que bom. Cris, fala pra mim, semana passada eu dei uma notícia aqui de um evento que vocês, do SESC Senat, pra quem não sabe, gente, ela é a dona do SESC Senat. Não, sou diretora. Brincadeira, gente, ela é diretora do SESC Senat, que vocês já estão aí arregaçando as mangas por conta do Maio Amarelo. Então eu queria que você falasse um pouquinho deste mês, da importância e da programação. O Maio Amarelo tem uma importância muito grande, porque o trânsito é feito de todos nós, né, todos nós fazemos o trânsito. Não adianta a gente achar que precisamos o tempo inteiro de fiscalização, na verdade nós precisamos de humanização. Olha. Nós precisamos pensar mais no outro, no trânsito. Então, esse ano a campanha, o Sistema CNT de transporte faz em parceria com o Governo Federal, todos os anos, com o Observatório. E esse ano a campanha é Eu Escolho a Vida. Ah, muito legal. Então, se você beber, você escolhe a vida, você não dirige. Pede pro seu amigo, pro seu colega que não bebeu, chama um táxi, um Uber. Perfeito. Se vira, mas não vai pra direção. Não vai pra direção. Não vai colocar a sua vida e a dos outros em risco. Assim como auxiliar as pessoas que precisam, sejam os deficientes, os idosos. Então a gente escolhe a vida. Parar na faixa, pro pedestre atravessar. É, parar na faixa, respeitar as leis de trânsito. Então, na verdade, é mais humanização do que fiscalização. A fiscalização não é necessária, porque a gente não obedece. É o que você fala, falta a humanização. Eu sempre falo, quando a gente, às vezes, lê notícias sobre, ah, tem mais radar, a indústria de multa. Eu falo, não, gente, é só andar dentro do que é permitido. Tá na lei, o que tá sendo exigido tá na lei, tá direitinho. Se você fizer o certo, tá tudo bem. Quando a gente passa a pensar na vida, né, quantas pessoas, a gente não tem ideia, né, quantas pessoas sofrem acidente de trânsito. É um absurdo. A cada um minuto, uma pessoa morre. Então, é assim, é muito, é doído. Não, é horrível você pensar que, enquanto a gente tá falando... Foram os que sofrem, né, e ficam com... Sequelas. Sequelas, enfim. Então, essa é uma luta. Esse ano completa 10 anos, tá, o mar amarelo. Então, ele é um marco, né, eu falo que, assim, a gente vem nessa luta... É uma década, né. De educação, né, além da humanização, de educar. Talvez, se desenvolvêssemos isso quando adolescente, quando jovens ou quando crianças... Teríamos um comportamento diferente hoje, né. Mas não temos, né, educação no trânsito, assim, como não temos educação... Não tem, não tem, não tem. Falta, né. Falta. Eu lembro, quando eu era criança, o Detran em São Paulo tinha um espaço pra criança que a gente ia com velotrol, assim, tinha semáforo, tinha, sabe assim, a faixa de pedestre, pra gente aprender, realmente, o que, aonde, o que você fazer pra não causar nenhum tipo de acidente. Era muito legal. A criança, ela pune, né, o pai, vamos supor, ela fala, você passou no semáforo amarelo, você, né, é importante que ela seja educada. Tem alguns projetos, tá, na cidade começando. Ah, é legal. Que a gente tá desenvolvendo em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas ele tá começando. O importante é começar, né. Isso, dá o primeiro passo. É, falar, 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 não adianta nada, né, só teoria, não adianta nada. Tem que fazer, tem que partir pra ação, eu falo, né, é comportamento e atitude. E atitude. Sem atitude. Exatamente. Sem atitude, não. Planejar, 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 não vai sair do lugar. É, eu sou da ação, gosto da ação. Da ação. E aí, nós temos bastante ações para o Maio Amarelo. Ai, conta pra gente. A gente atende as empresas, né, que nos solicitam, então a gente leva, é um mês que as empresas demandam bastante, principalmente o setor de transporte, palestra de direção defensiva ou de atualização de legislação. Então, a gente acaba atendendo eles de uma maneira em geral. E pra população, a gente tem no dia 18 de maio, às 8 horas da manhã, uma atualização das principais legislações e principalmente locais, tá? Ah, legal. Vai ser lá no SESC. Lá no SESC, Nath, às 8 horas da manhã. É gratuito. Tem café da manhã e a gente sempre dá um brinde muito legal. Ah, gente, olha, além deles fazerem e conscientizarem, ainda eles premiam quem vai pra levar mais gente. Que bacana. Pra levar mais gente. Porque o tema não é tão atrativo, né? A gente fez de motivação, vai um monte de gente. Um monte de gente. Mas agora, legislação de trânsito, não, né? Não, mas é bom entender. Porque quanto mais a gente souber, né? É conhecimento, né? A gente precisa. E é conscientização. Exatamente. E nas empresas, como é que é? É gratuito. É gratuito. Entra em contato com vocês. É, entra em contato com a gente lá. É 3522 1710. Que é o telefone do SESC, Nath. E a gente tenta atender de acordo com a nossa agenda. Esse mês é o mês que a gente se dedica a fazer isso mesmo. E dá tempo. A empresa que não pensou nisso, não lembrei. Acho que dá. Dá. Corre lá. Eu sou sincera que eu não cuido a agenda, mas acho que dá tempo. Acho que dá pra dar uma encaixadinha. Dá, dá pra dar uma encaixadinha. E vamos dizer que nada disso te atende. A gente tem uma plataforma, digital.sessinath.org.br, onde todos os cursos são 100% gratuitos pra população. Não tem custo nenhum. E lá temos o curso de educação no trânsito com as legislações atualizadas. Ah, é perfeito. Então não deu tempo, não deu pra fazer. Tem como. Gestor de RH, manda pra sua equipe, manda um WhatsApp pra sua galera aí, pede pra atualizar. Maravilha, Cris. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. É sempre uma honra. Uma mulher espetacular, né, gente? Naquele que orgulha a categoria, né? É gostoso, né? E eu queria deixar um convite final, que é uma caminhada. Opa! Eu falo que é caminhada com o propósito, que é a caminhada do Maia Amarelo, que é no dia 21, ali ao redor do Aeroclube. Ela é gratuita também. E todo mundo que se inscrever ganha a camiseta do Maia Amarelo do Sacerati. É num domingo, às 8 horas da manhã, dia 21 agora. E vai pra se inscrever? Tá nas nossas redes sociais. Tanto no Facebook, quanto no Instagram, no Sacerati. Lá tem um link, é um formes. A pessoa se inscreve e ela participa, é gratuito. E ainda tem show, tem espaço kits, tudo. Nossa, é tudo gratuito. Gente, mas vai ter gente. Qual que é o Instagram de vocês? Sacerati. Só Sacerati. Rio Claro. Sacerati e Rio Claro, tudo junto. É. Então, gente, arroba Sacerati. Isso. Tudo junto, Rio Claro, né? Sacerati e Rio Claro. Se inscreva, vai lá, domingo, né? Dia 24. E é uma caminhada. É uma caminhada. Não precisa correr. Não dá pra gente ir. Acho que dá. Caminhada, acho que eu consigo. Vamos lá. Não, porque a corrida ia falar, eu vou assistir. Corrida ia falar, eu vou assistir. Corrida não consigo. Ainda. Ainda. É, mas a gente gosta de agregar, lembra? De bastante gente. E a caminhada, ela agrega. Isso é verdade. Criança, família, todo mundo. Todo mundo, quer dizer, tá. É o momento que você consegue até conversar, né? Porque a corrida não dá pra você conversar ali, você consegue conversar. O nosso objetivo é bastante gente. A gente faz network lá, Renata. É isso aí, vamos fazer network na caminhada. A gente faz network em todos os lugares. O tempo todo, a gente não para de jeito nenhum. Cris, obrigada pela sua presença. Delícia ter você aqui. Volte. Eu volto. Sempre a trazer as programações. E volte, olha só, gente, ela tá de amarelo. Eu me esforcei, fui o mais amarelo que eu pude, porque não tinha. Descobri hoje que eu não tenho roupa amarela. Deu o que fazer. Obrigada, querida. Obrigada a vocês. Bom dia. Bom trabalho. Obrigada pra você também.